Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Planeta Sérgio. Neste canal vamos falar um bocadinho sobre o teu signo. Se gostas de tarô, se gostas de astrologia, fica ligado. Ora bem, olá a todas e a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou fazer uma leitura especial. Eu disse que este mês ia fazer uma leitura mensal, o fiz. Desta vez a leitura que eu me proponho a fazer para cada signo é uma leitura que fala sobre o amor. Espero que gostem. Bem-vindos, signo de Ares, signo de Carneiro. Deixem já aqui o vosso like, o vosso comentário. Até ao final do mês vou sortear uma leitura a todas as pessoas que comentarem qualquer um dos vídeos do meu canal que foram publicados em Maio. Portanto, já sabem, é só deixar um comentário. Vamos ver como é que vocês andam, como é que anda a vossa energia. Signo de Carneiro. Temos de estar aqui a passar algumas fases menos... Ops! Vamos saltar aqui cartas. Menos boas. Vamos ver o que é que o tarô diz para vocês. Ok? Então, bora lá! Signo de Carneiro no Amor. Ora bem, saiu uma carta da temperança. Tem sido uma altura em que eu vos estou a sentir com algum temperamento mais forte, digamos assim. A carta da temperança fala sobre equilibrar das energias. Muito provavelmente tem a ver com a felicidade da vossa relação. O Nove de Copas fala de momentos felizes na vossa relação, juntamente com a temperança. Vem dizer-vos que é necessário equilibrar as vossas emoções dentro da vossa relação, dentro daquilo que é a vossa situação com as pessoas que estão à vossa volta. Depois temos aqui o Dois de Espadas. O Dois de Espadas fala de tomadas de decisões sem emoções à mistura. Vou aqui continuar a tirar mais cartas. Vamos lá ver o que é que estas cartas dizem. E o Seis de Copas para finalizar aqui, então, esta leitura. Ora bem, no amor daquilo que eu vejo aqui, saiu-me aqui na base da vossa leitura outra vez, o Dois de Paus. Ora bem, no início desta leitura saiu uma carta da temperança. A carta da temperança fala de vocês próprios, da forma como vocês, neste momento, estão a lidar com esta situação toda, por exemplo, do Covid-19. Como é que vocês estão a enfrentar esta situação de estar isolados? Como é que estão a enfrentar a vossa vida sentimental? E como é que estão a lidar com os sentimentos? O temperamento é algo que é muito importante nas nossas relações. A forma como reagimos e lidamos com os outros também é muito importante. E o Nove de Copas fala claramente de uma felicidade qualquer que sai dentro de nós de uma forma simples, mas ao mesmo tempo nos deixa, de certa forma, incompletos. O Dois de Espadas vem perguntar o que é que falta na nossa relação para que ela fique completamente preenchida, digamos assim. O que é que nos está a faltar? É preciso, de repente, parar de olhar para as batalhas, lutar menos e andar menos a disputar coisas que não fazem tanto sentido. O Dois de Copas é uma carta que tem um significado muito mental, digamos assim. Portanto, tentem concentrar-se, deixar as emoções para trás no que toca a tomar decisões que sejam significativas para a vossa vida, quer vocês estejam sozinhos ou quer estejam acompanhados ou acompanhadas numa relação. porque no final da vossa leitura sai o Seixo de Copas. O Seixo de Copas também é um bocadinho olhar para o passado, uma nostalgia, uma romantização da infância, olhar para momentos que já nos fizeram felizes e achar que já não vão haver mais momentos iguais a esses. Portanto, aqui as cartas dizem-me que vocês, nesse aspecto, estão um bocadinho errados porque a felicidade está na vossa vida, está no vosso caminho, mesmo que estejam solteiros ou solteiras, ela vem ao vosso encontro, mas é preciso também ter em conta que há todo um equilíbrio emocional e material a ser trabalhado. Equilibrar as emoções, equilibrar o pensamento, equilibrar a razão e perceber de que forma é que a nossa mente nos vai guiar neste caminho da felicidade. Portanto, o Dois de Espadas fala-nos desta dualidade, assim como na base da vossa leitura, vocês têm aqui o Dois de Paus. O Dois de Paus é realmente a dualidade, é a paixão, é a vontade de seguir em frente num novo caminho e perceber que é preciso dar asa a esta força criativa, a esta paixão dentro de nós, de uma forma mais calma, digamos assim. Eu sei que esta é uma palavra que os cardeneiros não gostam de vir, de vir não, de ouvir, mas é preciso falarmos sempre que não nos podemos esquecer de nós em prol do outro, não é? Porque esta leitura vai chegar a muita gente e há pessoas que vão se identificar e outras não, mas é preciso que vocês percebam que, às vezes, estar sozinho é uma bênção. Portanto, amigas, meus amigos e amigas do signo de cardeneiro, só espero que vocês recebam esta bênção. Eu vou tirar aqui uma carta agora do Oráculo dos Anjos e vamos lá ver o que é que o Oráculo dos Anjos diz para vocês, que me estão a ver neste momento. Ora bem, signo de cardeneiro. A carta que saiu para vocês diz Chuva de Abundância e a Chuva de Abundância diz o seguinte Para curares a tua situação financeira, primeiro dá-nos as tuas preocupações. Vamos guiar-te para te mostrar como podes criar e aceitar a abundância. Quando trabalharmos juntos, a tua situação financeira vai curar-se tanto depressa quanto permitires. Portanto, se na vossa relação há realmente problemas financeiros, há problemas que vêm das finanças, como por exemplo a falta de independência, vocês neste momento estão a passar por uma fase da vossa vida que vos está a permitir questionar tudo e renovar e perceber o que é que é importante na vossa vida. Eu preciso realmente de ter o carro XPTO? Eu preciso de ter a casa Y? Eu preciso de ter o telemóvel A? Por exemplo, estou a falar de coisas que são materiais, mas este período de reflexão vem-nos perguntar muito o que é que nós realmente precisamos ter para sermos felizes numa relação. A carta da temperança é mesmo isto. O equilíbrio. Tenha um equilíbrio para que as vossas relações, quer convosco próprios, quer com os outros à vossa volta, sejam mais prósperas. Eu espero que esta mensagem tenha chegado a todos vocês, já sabem. Subscrevam o canal. Eu volto em breve com um live aqui no canal e com mais surpresas. Até já! Subscrevam o canal.